olá pessoal seja bem vindos a mais um vídeo no canal da sdr eletrônica vou falar sobre teclado e mouse sem fio tá teclado e mouse sem fio como é que ele funciona ok teclado meu aqui já tenho faz mais de 12 anos que já tem esse teclado em mais ou menos 12 anos um teclado aí multimídia eu vou explicar o que é o teclado multimídia sem fio tá usa bateria ok eu vou explicar também parte do funcionamento dele aí tá então ele tem aqui o mouse já expliquei como funciona o mouse tem a luzinha aqui do mouse tem uma luz aqui ó tem uma luzinha aí ó isso aqui a luzinha fica de lado mas tanto faz tá ela pode ficar de lado também aqui tem o compartimento de pilha deixa eu abrir aqui ó duas pilhas aqui tá pilha a duas pilhas a pilha poder mexer aqui ó a gente tem aqui em cima os botões normal né e o rollerball aqui né e ele não tem fio ó tá vendo como que funciona dentro do mouse tem um rádio transmissor e receptor tá ele tem um rádio transmissor e receptor e transmite informação daqui para essa peça aqui ó pode ver que tem três luzinha cis aí ó tá vendo um do caps look um do no look um é dos cur look tá vou desligar aqui o capes look vocês vão ver que eles vão ver que a luzinha vai apagar aí ó deixa eu apagar aqui do capes look ó luzinha do capes look apagou acendeu deixa eu diminuir a luz aqui para poder enxergar melhor aí ó ó ó ficou olhando a luzinha aqui que ela vai apagar ó ó capes look vou pagar aqui do no look tá vendo e tendo escuro look vamos ela paga deixa eu ver quem escuro no que não é dos cor look não quiser apagar em eu tô mexendo no outro teclado aqui a função esse teclado aqui não tem função tá então legal no no look o capes look de volta a função do teclado que eu tô usando aqui ó esse teclado que normal usb não tem função e esse teclado tem função tá então a tecla de função nele aqui ok vou mostrar já até então já mostrei o mouse esse mouse ele transmite informação para essa caixinha quando aperta o botão aqui hoje a rodinha aqui essa caixinha que lá recebe informação vai pelo cabo usb vai no computador que tá ligado aqui do lado tá tá essa caixinha tem localizador aqui também tem um botãozinho aqui ó ó ó fica piscando a luzinho ó ó tá então botãozinho aqui eu vou sincronizar com o mouse teclado ok ela recebe sinal do mouse o mesmo tempo ela transmite recebe e transmite simultâneo tá para conversar com o computador vou deixar essa caixinha aqui do lado e o mouse também vou deixar do lado o teclado tá aqui ó teclado sem fio ok aqui na parte de baixo a gente coloca a pilha aqui ó duas pilhas a tá o pezinho aqui ó tem um pezinho aqui eu quiser usar né não quiser usar fica sem eu deixei na mesa aqui tá aqui a parte de cima aqui ó lembra que eu posso fazer o teclado multimídia então aqui é central multimídia do teclado aqui tá parte de áudio tá parte de áudio tá aqui aqui eu tenho a minha página inicial se quiser entrar na internet eu aperto aqui entre na página na internet se eu apertar esse botão aqui eu abro meu e-mail isso tem que configurar o teclado tá tem que instalar um programinha do teclado tá ok para poder ativar as teclas aqui senão funciona só essa parte de baixo aqui tá aí eu tenho a função aqui do messenger se eu apertar esse botão aqui vai abrir o windows media player esse botão aqui abre o windows media player esse botão aqui para me passar a música que tá tocando para outra música da frente se eu segurar apertado ele corre a música um pedacinho par se eu quiser voltar a música para trás vou apertando aqui ou outra música para trás ok eu tenho mais dois botões aqui ó volume para baixo e volume para cima aí eu tenho stop nesse botão aqui e esse botão aqui eu tenho play e pausa junto aqui ó nesse botão aqui aqui tem um botão para deixar mudo se eu quiser deixar mudo o computador todo né aperto aqui fica computador inteirinho fica mudo não sai som nenhum e aqui tem minhas músicas abre uma pastinha cheia de música para mim escolher aqui eu tenho o botão de minhas imagens tá aqui meus documentos abre a pasta meus documentos ok o resto aqui na parte de baixo é tudo normal tá eu vou mostrar até aquela função que tem nesse teclado aqui ó tá vendo essa tecla aqui ó é a tecla de função que eu falei que tem lá naquela caixinha lá ó ó função aqui ó ó tá aqui a gente tem o que aqui a calculadora ó tá aqui a gente tem um botão de login se eu quiser trocar de usuário no computador eu aperto o botão aqui ó de login ó tá e aqui é para o computador embernar ele vai dormir então ele não desliga de vez tá ele dorme então se eu apertar aqui qualquer tecla computador volta aonde eu tava usando ele deixa eu mostrar as teclas aqui ó estão vendo aí ó que tá escrito o messenger aqui eu tenho a página inicial né e aqui tem um e-mail aqui tem a mídia que ela central multimídia tá aqui ó os botões que eu falei aqui ó do play pause stop volume para frente para trás aqui eu mudo né mudo áudio deixa o áudio mudo o que tem aqui ó os botões que eu falei ó a minha música minha imagens e meus documentos aqui tá o teclado o teclado também funciona igual mouse conforme eu vou apertando a tecla aqui dentro aqui do teclado tem uma plaquinha tá que vai comunicar com essa caixinha aqui então tem um rádio transmissor aqui dentro e do mouse também tem um rádio transmissor então toda vez que eu for usar o teclado e o mouse e o transmissor do mouse e do teclado e ele tá ligado só que ele não tá enviando informação nenhuma porque eu não tô mexendo aqui a hora que eu mexer aqui no teclado ou no mouse isso aqui é o receptor meu que tá lá no computador e ele vai receber o sinal tá ok ele vai receber o sinal e já vai falar para o computador faça isso tá então se eu pôr mexendo o mouse aqui para cima a setinha do computador vai andar para cima porque a caixinha recebeu o sinal foi para o computador e o computador executou a função para baixo para cima para o lado para o outro é rodinha aqui os botões aqui também tudo transmitido daqui do mouse para a caixinha aqui o computador e aqui no teclado a gente tem mais de 102 teclas tá tem mais de 102 teclas aqui vai contar 102 103 104 105 106 27 108 109 110 111 são 120 teclas esse teclado aqui por causa da multimídia que tem aqui entre esses botões aqui né mas a função aqui não ia ter tudo isso daí quando apertar uma letra aqui qualquer botão que aperta aqui no teclado essa caixinha que vai receber a função tá e vai mandar informação para o computador tá ok então isso aqui é um receptor de mouse e teclado sem fio e tá aqui na parte de baixo tem um manualzinho aqui ó de como sincronizar o mouse teclado é aquele botão que eu falei de cima aqui ó tá 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 no mouse tem um botão também ó ó tá no botãozinho aqui ó de apertar ele aqui para ele conectar na minha caixinha aqui no rádio receptor aqui vamos ver se o mouse e o teclado tem também o botão teclado teclado não tem botão tá o teclado não tem o botão aqui ó tá ok nunca vi isso daí cabe de ver agora só vi do mouse aqui que tem o botãozinho aqui o teclado talvez seja esse botão de função aqui ó tá que essa função aqui é a função dos cor look tá é isso aí pessoal vídeo de hoje é esse a frequência que ele trabalha aqui na faixa e do do bluetooth 433 tá 433 megahertz e não é a frequência do wi-fi que a frequência do wi-fi 2.4 giga e essa aqui é um receptor de bluetooth lógico que tem um código para o teclado e o mouse se eu perder essa peça aqui eu não consigo usar mais o teclado e o mouse porque essa peça ela vem junto com o mouse e o teclado vai ter uma frequência específica aqui e tem um código cada teclado e mouse tem um código então não posso ficar mudando teclado mouse levar na casa do amigo só o teclado e o mouse que não vai funcionar eu tenho que levar essa caixinha aqui juntos a peça junto aqui ok porque ela tem um código aqui dentro no chip e comunica com o teclado e o mouse você perder isso aqui pode jogar o teclado e o teclado e o mouse no lixo valeu pessoal deixou por isso aqui do lado aqui que eu vou e até o próximo vídeo pessoal abraço a todos aí quem não se inscreveu no canal ainda se inscreve aí para me ajudar a divulgar esse a tecnologia e ciência né o que quiser deixar comentários aí você pode deixar alguma sugestão aí para o canal desse eletrônico aí a gente vai fazendo conforme dá aqui tá e até o próximo vídeo valeu pessoal abraço todos e fui E aí